Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Captain's Lab aqui no canal do Aka Mais um grande prazer ter vocês comigo E galera, no último episódio aconteceu muitas coisas Mas como sempre eu quero começar o episódio aqui agradecendo a participação de vocês Essa série aqui tá longe de ser uma das séries mais vistas ou com boas visitações aqui no canal Mas isso aqui é um jogo que eu gosto muito, eu gosto muito mesmo de Captain's Lab E além disso, vocês têm me dado um respaldo maravilhoso, tá? Então é por isso que nós continuamos jogando Captain's Lab aqui no canal do Aka, tudo bem? Galera, eu tava dando uma olhada aqui, tá? Primeira coisa, deixa eu fazer uma repassagem No último episódio, o evento mais importante que aconteceu, além da descoberta do celular e tudo mais O evento mais importante que aconteceu foi que nós compramos uma empresa, né? Ela virou nossa subsidiária e ela lida com esse negócio aqui, o Handbook.com Que basicamente ganha dinheiro com... Ela é uma social network, né? E ela ganha dinheiro com mídia, né? Ela ganha dinheiro com marketing E agora todas as nossas empresas que precisam de marketing de alguma forma Elas fazem publicidade utilizando o Handbook.com, certo? Afinal de contas, nós queremos que esse dinheiro gire de alguma forma pra gente, né? Além disso, é importante lembrar aqui também que eu setei o dividendo dela com 25% Eu quero que ela continue expandindo, não quero tirar muita coisa dela Então me dá um pedaço do seu dividendo aí E o resto vai continuando a investir em você e tudo mais, né? Eu acho que o Gusta Games, ele tava fazendo um bom trabalho lá, tá, galera? Então, dito isso, hoje eu gostaria de fazer algumas coisas Deixa eu pensar por onde nós vamos começar A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte Eu quero tirar uma grana aqui, tá? Por que eu vou tirar essa grana? Olha só Lembra que eu tinha dito que eu queria comprar as ações Que o Gustavo Leonard tinha pra ele parar de ganhar grana? Então, essas ações aqui, elas vão custar mais ou menos 31 milhões Ele vai pedir mais ou menos 31 milhões nela Só que o que que acontece? Eu tinha dito também, em episódios anteriores Que a nossa seguradora, ela não consegue comprar essas ações E ela, de fato, não consegue, tá, galera? Você não consegue simplesmente usar o dinheiro lá da seguradora pra comprar essas ações Mas eu aprendi uma forma Se você tem a grana necessária pra comprar as ações de outras pessoas E tenta comprar com a seguradora Você dá certo a compra, a compra vem, né? Só que ela vai pra seguradora, olha só Se eu comprasse isso aqui, o Gustavo Leonard vai pedir mais ou menos 31 milhões aqui Tá? Como que eu sei? Porque eu já testei Ele vai pedir mais ou menos 31 milhões aqui nessas ações Em toda essa porcentagem de ações aqui Só que ao invés de eu comprar comigo E eu conseguiria comprar comigo Eu vou tentar comprar com a seguradora Que ela tem 124 milhões em cash lá Lá no caixa dela, né? Separado lá Então eu vou clicar aqui no Gustavo Leonard E eu vou diminuir aqui um preço, né? Um pouquinho, só pra fazer aquele desconto Ele pediu ali 31 milhões e 122 mil Vou tentar negociar Agora ele pediu 30 milhões Ok, 30 milhões é melhor do que 31 milhões E eu tenho isso na minha conta, tá vendo? O meu caixa Só que eu tô tentando comprar com a seguradora Olha só o que que acontece, galera Eu vou aceitar Aceitei, né? Eu comprei essas ações Tá bem caro, essas ações Mas eu quero tirar dinheiro dele, basicamente Comprei essas ações Mas olha quem comprou A seguradora O meu caixa continua lá Tá vendo, galera? Então esse é o esquema Pra você conseguir comprar ações Com o caixa da empresa E eu vou vir aqui no Comedinha E eu vou fazer a mesma coisa A diferença é que eu vou comprar bem menos aqui, né? Bem menos ações Vou comprar aqui, sei lá Talvez... 0,6% Por exemplo Com a WakaCorp mesmo, né? Então eu vou ofertar aqui um pouco mais baixo Ele quer... Ele quer não muito... Ele quer mais, ele quer mais Bem mais dinheiro Mas ok, eu aceito Aceitar, perfeito Eu vou comprar de novo Deixa eu comprar mais um pouco Vou tentar comprar aqui mais... Algo em torno de 1% Acho que tá ok Deveria ter pedido 1% Na primeira vez E vamos aceitar Pronto, ok Então agora a WakaCorp tem 48 milhões Aqui inclusive eu vou investir aqui no tesouro Que ela já investe, né? Não vou investir só lá no Comedinha, não Eu tenho 48 milhões, certo? Vou deixar lá 8 milhões pra ele Nós vamos comprar mais parte do tesouro aqui Eu tenho quase 1 bilhão investido no tesouro nacional Pronto, ok Então essa é a primeira parte Segunda parte O que eu quero fazer? Provavelmente a WakaSeguros vai precisar de dinheiro E como ela comprou essas ações A tendência que ela... Que a seguradora nesse mês Ela tem prejuízo Por causa do nível acionário, né? Da quantidade de ações que ela comprou E com isso Ela não consiga caixa, tá? Ela não vai conseguir caixa Mas ok Explicado isso O que eu quero fazer agora, galera? A primeira coisa que eu quero fazer agora É fundar nosso quartel aqui, tá? Porque eu tenho uma ideia De uma coisa a se fazer aqui Aliás, não Vamos pra outra fase Vamos pra outra fase Tem uma coisa que eu fiz Antes de gravar, tá? Antes de gravar eu fiz essas coisas aqui O que foi essas coisas? Eu diminui muito o preço dos nossos produtos Que estão fazendo estoque, tá? Os produtos que estão gerando estoque Eu diminui muito o valor deles Por exemplo O Cameraphone Que eu tava vendendo lá A 450 dólares Alguma coisa assim Estão vendendo a 300 dólares Agora na cidade, tá vendo? O desktop, por exemplo Eu diminui ainda mais Estão vendendo a 380 dólares Na cidade Então o preço bem baixo As impressoras O mesmo esquema 300 dólares Eu deveria até diminuir mais Deveria diminuir isso aqui Pra 250 dólares, tá? O impressora tá fazendo muito Na verdade Eu vou fazer isso Eu vou diminuir isso aqui Pra 273 dólares Tá? 273 dólares Me parece um bom preço 272 dólares Perfeito E aqui Na minha Warehouse de impressoras Tá vendo que tá sobrando Um estoque gigantesco aqui Essa barra em azul Indica a quantidade de estoque Se eu clicar lá também Vou indicar a quantidade Que eu tenho aqui, né? Vou clicar na impressora E eu vou vender ela No comércio eletrônico Por 249 dólares, tá? Eu quero preços absurdos Assim, porque eu não quero Eu quero parar de gerar Essa quantidade De produtos parados aqui Isso é ruim pra mim, certo? Isso aqui é bem ruim E os desktops, galera? Eu acho Eu acho não Nós vamos fazer isso, tá? Eu vou trocar Essa fábrica aqui Pra uma fábrica De notebooks, tá? Eu quero que essa fábrica aqui Ela pare de produzir computadores E troque pra notebooks Por quê? Porque o interesse de computadores Tá passando Eu estou sempre gerando Um quantidade de estoque gigantesca Enquanto de notebooks Eu não consigo gerar estoque, né? Então, já que eu não consigo gerar estoque Eu acho Deixa eu olhar uma coisa Eu tenho uma Duas Três Eu tenho três Quatro Quatro fábricas grandes Pra notebooks E essa aqui Nós vamos transformar agora Em uma fábrica De... Se não me engano Eu preciso de... O que que era mesmo? Era de plástico, né? Eu acho que é plástico aqui Preciso de plástico aqui Deixa eu olhar Plástico Exatamente isso Isso aqui vai mudar a produção dele Isso aqui é a fábrica 14 Tá vendo? A fábrica 14 Então, aqui Nesse lugar O que tiver Comprando da fábrica 14 Que é a fábrica 7 A fábrica 9 Vamos olhar aqui A fábrica 4 A fábrica 14 Essa aqui é a da fábrica 14, né? E essa aqui também Então, ok Então, você vai parar de comprar Você vai parar de comprar Então, nós vamos parar de comprar aqui Nesses dois lugares E essa fábrica aqui Eu vou transformar ali Em notebook rapidinho E além disso Agora sim Vamos entrar aqui na outra parte Eu quero inaugurar aqui Meu quartel general Por quê? Eu quero setar um valor aqui Pro meu funcionário Pro meu... Pro meu CEO, tá? Então, o primeiro departamento Que eu vou criar Vai ser o do CEO Eu vou dar um salário anual Aqui de 1 milhão e meio Por que 1 milhão e meio? Vai dar um pouco mais de 1% Do que a empresa lucra no ano E eu acho um salário justo Um salário Na verdade, esse salário aí Pode ser até 3% 3% tá bem tranquilo É, vamos pra 3% Ele vai ganhar aqui 3 milhões Pronto Mais ou menos 3% É bem justo 3% Acima disso Começa a se complicar Salários acima de 5% do lucro Daí são inviáveis E eu também Quero setar O... Departamento técnico Salve o engano Acho que é exatamente Esse cara que eu quero Tá? O que esse departamento técnico faz? Ele seta As... As... Todas... Todos os treinamentos De tudo pra mim Certo? Então eu não preciso Ficar lá setando Mais treinamentos E etc Não, ele vai fazer isso pra mim E eu vou procurar um candidato aqui Na verdade eu acho que Eu já até sei quem é Acho que é... Cadê? Dentro do México Computadores Tem um cara muito bom Em treinamento Deixa eu achar ele Cadê? Caramba Segundo, galera Pronto, galera É a Joy Seline Halasek Aqui, tá? Ela é muito boa no varejo O que é interessante Nós temos um certo varejo Aqui e tudo mais Qualquer coisa Eu posso demitir ela E contratar como CEO Da nossa empresa de varejo Eventualmente, né? O problema é que ela é especializada Em eletrodomésticos São produtos que eu ainda não produzo Mas que eu pretendo Entrar na área de eletrodomésticos Porque não tem ninguém fazendo, galera Né? Não tem ninguém Vocês vão ver que parte Do nosso investimento aqui Tá ligado com isso, tá? Daqui a pouco vocês vão ver Então, vamos aqui na... Vamos contratar essa mulher aqui Como technical office 4 milhões? Ela ganha mais dinheiro que eu? Ok, ok, ok Eu não quero que você troque Os projetos de R&D Mas trocar o budget de treinamento Isso tá ok pra mim Ok E além disso Ah, uma coisa aqui é... Só isso mesmo E além disso, galera Eu vou também aqui Fazer o departamento de marketing, tá? O departamento de marketing Eu também já sei Quem que eu vou pegar aqui Tem um cara muito bom aqui Deixa eu achar ele É você ou não? Cadê? Tem um cara muito interessante aqui O cara é muito bom Deixa eu falar Essa mulher aqui parece ser boa Mas ela já está contratada Esse cara aqui, ó O Bill Laprado Ele é especializado em produtos eletrônicos Eventualmente se você quiser Abrir uma subsidiária pra isso também Esse cara aqui é muito bom, tá vendo? O rating dele é extraordinário E eu posso contratar ele Eu vou contratar ele como marketing mesmo Salário meio grande também, mas ok Branding Até ali tá ok Quais produtos fazer advertises Isso tá ok A quantidade de dinheiro De cada firma pra isso também tá ok E eu quero que ele usa Use sempre nossas firmas Ou as firmas de nossas subsidiárias Isso aqui também tá maravilhoso, tá? Porque é exatamente isso que eu quero Então pronto De agora em diante Eu não preciso exatamente mais Ficar lidando com atividades E aumentar, diminuir o budget E tudo mais De cada produto, né? Se não me engano Ele só não funciona muito bem Pra esses front offices, né? Essas coisas da última DLC Esse chefe aqui Ele não funciona muito bem É importante saber isso, né? E novo budget pra advertises Eu vou colocar ali 100 mil Ou alguma coisa assim Então vamos Aplicar What? Não Meio muito Pronto 42 unidades Que podem Sofrer advertises Pronto, ok Então aquilo ali tá ok Você também Eu não faço isso, né? Não E a última coisa Que eu quero fazer aqui Eu quero começar a investir No setor de tecnologia Em geral, tá galera? Eu quero fazer meu Meu SEO Eu quero Meu SEO Que eu falo É meu Meu sistema operacional, tá? E pra isso Que eu fundei isso aqui Na verdade A principal coisa Que eu queria fazer aqui Era exatamente isso, tá? Então eu vou tentar adquirir Tecnologias de outras empresas Vai ser fácil? Não sei, tá? Na verdade eu acho que não Porque só o Metal Bear Ele produz isso aqui Então provavelmente Ele não vai querer vender É Ele simplesmente não quer vender, tá? Eu não acho nem que Que seja o valor É De fato ele não vai vender Computer OS E Computer OS Display Computer OS Input Etc, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou abrir Eu vou abrir Uma empresa Na verdade Deixa eu olhar aqui Onde o nível educacional É melhor Pra gente começar, tá? Pra gente começar Vamos começar por aqui Vamos aqui no gráfico De qualidade de vida Se não me engano E aqui Na educação Aqui tem 32 de educação Perfeito 38 de educação Lá em Hudgesville Um pouquinho melhor, né? E aqui tem 28 Então Hudgesville É o melhor lugar Pra se pesquisar Pronto A gente já sabe disso Ok Então Nossas empresas Nossos centros de P&D Tá? Eles vão ser colocados aqui Eu vou colocá-los mais afastados Que não tem problema nenhum Vou precisar de pelo menos Três centros De pesquisa, né? A pesquisa de A pesquisa de software Ela é um pouco diferente Vou colocar aqui mesmo Um, dois Eu vou comprar quatro territórios De uma vez por todas E nós vamos aqui No... Cadê? Digital Age Eu vou fazer A empresa de software Aqui Pronto Ok Bom Eu sei que Pra se pesquisar Eu preciso de tech Tá? Tecnologia Eu vou comprar só uma aqui Porque eu quero ver Quantos caras disponíveis Eu tenho Eu tenho vários caras disponíveis Pra OS Core Legal Né? Só pra você ter uma ideia E além disso Eu posso fazer Headhunt Em OS Core Aparentemente não Aparentemente A empresa do Metal Ela não pesquisa Essas coisas aqui Então isso tá ok Né? Isso tá ok Mas só pra consultar de novo Eu tenho aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove caras disponíveis Eu tenho nove slots Então perfeito Eu preciso exatamente De nove centros de tecnologia Aqui Tech Programming Tech Programming Porque primeiro Galera Só pra vocês entenderem Eu vou sobre minha tecnologia Tá? Isso aqui não é uma fábrica de software ainda Ela é um centro de pesquisa de software Tá? Será que eu posso falar dessa forma? Ah E é por isso Que eu estou setando isso aqui manual E fazendo ele com essa cara Tá? Deixa eu adicionar isso aqui Ah Geralmente você usa algum sistema parecido com isso aqui Tá vendo? Onde você pesquisa duas tecnologias aqui E faz o seu programa Né? E codifica o seu programa Então ok Então esse cara aqui tá feito Bom nós vamos contratar agora A galera do ComputerOS Tá? Vamos contratar aqui Nós vamos começar pesquisando de ano em ano De ano em ano Eu vou tentar subir A minha tecnologia em ComputerOS E eu vou fazer exatamente a mesma coisa Para as demais Né? Eu quero ter meu OS Eu quero que as empresas se interessem no meu OS Produzam coisas pro meu OS Esse é o principal motivo Eu quero tentar tirar um pouquinho Do marketing dominado Do sistema operacional do Metal Bear Vai ser fácil? Não Não acho que vá Tá? Vai dar lucro de início? Também não acho que vá Tá? Mas é um lugar que eu quero investir aqui Dado o nosso lucro Que tá gigantesco Então um segundinho Vou construir mais algumas aqui E já volto com vocês Galera olha só Agora eu tô em outra cidade Em Kingswick Eu tô fazendo mais ou menos a mesma coisa Contratar todo mundo aqui Pra pesquisar SEO Eu não tenho certeza Que essas coisas somam Que a pesquisa desse cara aqui Vai somar com a pesquisa do outro Na verdade eu acho até que não vai Tá? Eu acho até que não vai Mas a gente vai tentar fazer isso aqui O que que acontece? Não tenho profissionais suficientes Pra encher tudo aqui Tá galera? Então o que que eu vou fazer? Aqui em Tech Eu vou fazer Head Hunt E eu vou contratar essa pessoa aqui Que tá contratada pelo Metal Bear Tá? Então vamos colocar ela aqui Isso tá perfeito Vamos setar o treinamento pra isso aqui Nós vamos começar um P&D aqui Posso fazer de um ano também Mas eu vou esperar um dia Os Display aqui Então isso tá ok Então Os Display Mais um ano aqui de pesquisa Perfeito Aqui a pesquisa aqui é um pouco mais lenta Vou colocar aqui O CTA Treinamento O CTA Aqui eu vou setar o treinamento Aqui eu vou contratar todo mundo também Pra agora Então eu vou contratar todo mundo Perfeito Então nós vamos pesquisar aqui por um ano Pesquisa não é tão boa Mas isso tá ok O que que acontece galera? Só pra vocês entenderem O Metal Bear Que é esse cara aqui Ele em questão de tecnologia De SEO Tá aqui Ele tá muito à frente Do tempo Tipo muito à frente Muito à frente Vai ser muito complicado pegar ele Só que em compensação De ano em ano Eu pesquiso lá de 20 em 20 Ou seja Daqui 5 anos Eu tenho mais ou menos O que ele tem de tecnologia Ele gastou 10 anos pra fazer isso Certo? Ele gastou mais ou menos 10 anos pra fazer isso Então pode ser Olha só A pesquisa dele tá aqui Esses caras são extraordinários? Não são Não são extraordinários Comprir o OS Comprir o OS Eu acabei de contratar O principal dele aqui A principal fonte de trabalho dele Tá aqui Nesse lugar Então eu vou ficar tentando fazer Headhunt sempre que possível Nele Por enquanto não é possível Fazer headhunt Nesses caras aqui dele E basicamente é isso Eu não tenho certeza Se soma essas coisas Como eu já disse Se eu tivesse certeza Que isso aqui somaria Eu teria feito Na terceira cidade também Tá? Então por enquanto Deixa eu passar o tempo aqui Só um pouquinho Só pra isso aqui mudar Né? É Como eu disse Ela iria precisar de grana Ok Uau Ela perdeu bastante dinheiro Aparentemente Transferir aqui 15 milhões Pra ela deixar Ela tentar sobreviver Hum Eu quero que isso aqui Mude também Footbooks Footbooks Na verdade já começou a mudar Só que ainda não foi Pras vendas Né? Deixa eu limpar essas coisas aqui Que isso aqui não vai acontecer nunca Só pra trocar de uma vez por todas Uau De novo Colocar mais um milhão lá Pronto Ok Ok Trocou Vamos mudar aqui Isso aqui tá como vendas internas Não Não tá Se não me engano Era cento e E oitenta Não era isso? Cento e oitenta e cinco Mas whatever E oitenta Tá bom Isso aqui É uma fábrica Não é uma fábrica de PC Mas Deixa eu alterar o nome Né? Ela é Eu não sei exatamente o que eu fiz Notebook E tem um 014 Aqui Ela é fábrica de notebook 014 Perfeito Então Venda interna Ok Então Aqui eu acho que eu já tinha Parado a compra Então isso tá ok Ok E agora Aqui Eu vou trocar um desses Se não me engano Você tá com Dezessete Vamos dar uma olhada aqui Você com Dezessete Você com Vinte e dois Olha só como eu faço Você com Quinze Você com Dezessete Então aqui que repetiu E você com Dezessete Aqui que tá repetido Então Esse do dezesseis Eu vou conectar ali Na verdade Com o catorze Esse cara aqui Que tá sem demanda Porque isso aqui Vai aumentar a quantidade De notebooks Que nós estamos fazendo E além disso Galera Já que eu não estou Conseguindo fazer Fazer estoque De notebooks O que eu vou fazer? Vou aumentar o preço Pra mil e trezentos Aqui Vou lucrar mil Em cada unidade De notebooks Que eu vender Porque se eu fizer estoque Eu vou começar a vender No e-commerce Então deixa o tempo passar Nós fizemos um enorme investimento Em tecnologia E eu pretendo fazer mais Galera Só pra deixar bem claro Ops Alguma coisa aconteceu O que aconteceu? Ok Mas eu já tinha desligado Eu já tinha desligado Eu não sei o que você tá falando Isso aqui Isso aqui não é pra pedir mais Isso aí não é problema Deixa eu ver se minha empresa de seguros Recuperou aqui Não muito né Ela tá sofrendo um pouco Ela tá sofrendo bastante Uau Fiquei quatro milhões negativo Oh crap Como que eu fiquei quatro milhões negativo? Isso é ruim Isso é ruim Não queria ter ficado Quatro milhões negativo Meus caras tão fazendo Alguma caquinha Depois a gente tem que olhar Tem que olhar Deixa eu pegar Deixa eu emitir Um novo bound aqui Eu emiti vinte milhões Emiti trinta vai Em dois anos Eu acho que isso tá ok E vamos Exatamente fazer isso aqui Vou colocar dez milhões Desses trinta ali E pronto Deixa as coisas rodando Nosso lucro diminuiu Normal Falando normal Deixa eu ver Quanto normal é isso Vou ficar de olho nisso aqui Esse cara deve estar colocando Olha só Colocando um budget gigantesco E ele trocou De nossas subsidiárias Então algum ajuste ali eu tenho que fazer Ele tá fazendo caquinha Vamos aqui no cara de marketing Vou diminuir ainda mais então O preço pro marketing Ops Vou clicar pra todos Perfeito E deixa eu ver nos detalhes aqui Eu quero Only advertising on firms Ou subsidiária Firms Porque ele prefira Que ele só faça com as nossas empresas Com as nossas empresas Com as nossas subsidiárias É isso que eu quero que ele faça Porque senão eu vou começar a perder muito dinheiro Você decide qual produto Fazer advertising E você escolhe qual firma Deve fazer advertising É isso que eu quero Então nós terminamos aqui A pesquisa tecnológica Dessas coisas Tanto faz E vamos ver se a gente Vão voltar a lucrar aqui O cara foi muito agressivo Na No advertising Calma Muda aquilo lá Eu mudei sua configuração Pelo amor de Deus Hey Você deveria tá funcionando Conforme eu Altero Seu negócio Você não acha? Você não acha que você deveria fazer isso? Detalhes Agora tá correto As configurações Você já deveria ter mudado Terminamos o e-commerce Aqui Pesquisa de e-commerce Isso é bom E falando em e-commerce Galera Vamos ver aqui Se aumentou a quantidade de venda No e-commerce Eu acho que aumentou Inclusive Camerofonos não estavam sendo vendidos De jeito nenhum Agora eles estão E eu estou gerando Stock ainda Então estou ok Na verdade não tá ok Eu não gostaria de gerar stock Mas ok E aqui Eu não estou gerando Stock de notebooks Eu estou achando Meio estranho Isso aqui Por que esse cara Não tá funcionando Conforme deveria funcionar Por que? Isso aqui não deveria Tá dando prejuízo nunca A não ser que eu coloque Um advertising Enorme aqui Pronto Agora ele mudou Ok Finalmente ele mudou Ele mudou Mas ele não colocou Nada de dinheiro Lá Hey Calma man Coloque dinheiro Lá no advertising Colocar aqui 10 mil E clicar pra todos Perfeito Ok Pode colocar até mais Talvez Agora sim Agora ele está fazendo Da forma esperada Colocar aqui 28 mil Pronto E eu acho que ele vai Ajustar da forma correta Eu tinha configurado Errado mesmo no início Pronto Ele ajustou ali Pra 28 mil E é mais ou menos Isso que eu quero Gastar em propagandas Até porque esses produtos aqui A marca dele já está em 100 Tá vendo? Então não são produtos Que eu tenho que me preocupar Exatamente Pronto Nosso lucro começou a subir de novo Maravilhoso Estamos ganhando dinheiro aqui Provavelmente no último mês Nós tivemos prejuízos Nos investimentos Tá galera? Com a nossa firma de seguros Aqui Teve isso No último mês Mês passado Eu tive 21 milhões De prejuízo E isso é fácil de ver também Se eu vier aqui Em ações financeiras Aliás Perdão Em mercado E eu clico aqui em cima Do Akacorp Eu vejo o que eu estou ganhando O que eu estou perdendo Aqui Então estou perdendo Na empresa lá De banco E no Black Também estou perdendo dinheiro Até porque eu acho que as ações dele Estavam em queda As ações dele quando eu comprei Estavam caindo Então também indicava Que não era um bom momento de compra Eu só comprei Para tentar tirar Um pouco mais O Gustavo Leonardo Do jogo Basicamente é isso Que eu estou tentando fazer Aqui ele tem 3% ainda Eu adoro ali Comprar mais 1% Não sei se eu vou ter grana O suficiente Para fazer isso Vamos comprar mais 0,5% Aqui com o Akacorp Vou fazer uma oferta Porque é 3 milhões Tá bom Não está tão acima Eu acho Vamos aceitar isso aqui Perfeito E talvez Tentar comprar mais 1% 1% eu acho que ele vai pedir caro Não 29 milhões não dá Comprar 7% de uma vez Então 8 milhões Ok Vamos comprar lá também Com a empresa de seguros Aquilo ali não é um investimento Que vai dar grana agora Só para deixar muito claro Na verdade agora Ela dá aquele prejuízo Que toda vez que eu compro Eu subo O preço das ações E depois ela vai Meio que voltando Para onde ela deveria estar mesmo E nesse processo De ela voltar Eu acabo perdendo dinheiro Então ok galera Estamos indo bem Nosso competidor Não tem Muito Muito segredo Com a gente Ele ganhou Ele está com esse lucro Aqui de 5 milhões Mas provavelmente Grande parte desse lucro Vem do retorno de ação Porque ele vendeu Várias ações Então é isso Galera Eu vou encerrar esse episódio Por aqui Muita coisa já aconteceu Tem alguns empréstimos Algumas coisas aqui Que nós temos que pagar Eu tenho até que pensar Nisso aqui Já no Não Daqui a 2 anos ainda Está sossegado Meu nome é Waka Espero que vocês tenham gostado De verdade Até o próximo episódio Tchau 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 Tchau